bem-vindos turma a mais um novo vídeo né aqui no canal hoje nós vamos mexer nesta sharpzinha linitron aí do final dos anos 70 né talvez o início dos 90 é um modelo bem bonito é lado bem dos primeiros né essa tv aqui é foi trazida aqui para mim para fazer o conserto vamos dar uma olhada eu ainda nem nem liguei tá turma e vamos ver como é que tá essa televisão o proprietário falou que ela tá com um com os rastros mas não aquele rastro rabo de cometa sabe tem diferença entre rastros vamos ver aqui qual que é esse rastro aqui nossa tá escurona a tela tá metade escura tá vendo essa parte aqui tá escura essa aqui tá claro tá vendo os rastros aqui não esse aqui que esse aqui é do aqui ó ó não esse aqui não ó esse aqui dá para ver bem ó tá vendo ó tem uns rastros aqui ó é diferente daquele rabo de cometa é parece que tem uma tinta que você passa a mão assim quando o tubo tá meio fraco aquilo lá é rabo de cometa né o nome que costuma se dá e esse aqui que é na tela inteira é um rastro mesmo né mas olha tá bem aqui não tem tem cor nenhuma não achei aqui o modelinho dela 1401 a e o número de série ó 2640 em 79 e vamos abrir vou ter que usar as duas mãos olha o estado disso aqui será que ele tá ruim esse cara aqui é o que faz a filtragem do rgb ó 10 por 200 fala se ele tá ruim ou não tá ruim e de repente pode até ser ele viu eventualmente pode até ser ele eu vou trocar e vou fazer um teste para gente ver se melhor alguma coisa nossa mas tá muito podre cara muito podre vamos ver liguei a transmissão e está ótimo era o capacitor mesmo turma aí tá linda linda cara ela tá com alguns problemas ainda né mas a gente pode ver a gente vai fazer uma check-up geral nela o perfeito cara perfeito pode ser até a luz que tá dando interferência com a luz né não melhorou muita coisa é mas a imagem tá linda cara tu botar maravilhoso bota mas já processo de limpeza já iniciado quase no fim né falta carcaça ali não vou chegar a desmontar tá mas eu vou limpar com a caçinha tubo ainda eu me ative mais aqui na placa né aí a placa tá bonitinha e toda uma limpeza eu não acho que eu cheguei a mostrar mas o potencial muito tá bem sujo todos eles tá a gente vai ter que desmontar aí ó o clássico né e fazer uma limpezinha nele que tá bem sujo também ruidoso tá até difícil de utilizar espero que dê certo que é um potenciômetrozinho bem chato bem chatinho tem um que tem posição central também vai dar certo sim vai dar certinho aí ó tv já em vias de finalizar e tem os capacitores eu não sei cara eu vou ver com o proprietário se ele quer que faça alguma alteração aqui tá eu pretendia fazer eu quero trocar esse aqui acabei montando de volta esqueci o que tem aqui aqui embaixo e alguma coisa do horizontal também aí e vamos ver né vou dar uma olhadinha aí she trappens né she trappens olha só vocês viram né que a televisão tava funcionando eu apenas fiz uma limpeza pincel tá eu passei um pincel bem vigoroso aí ó tá limpinho eu desmontei esse aqui tá eu a eu tirei desmontei não eu tirei daqui os parafusos tá mas ó não fiz nada mais tá e vamos ver agora se que nem eu falo gosto de ir por etapa por etapa né antes de fazer não saio fazendo tudo vou fazer uns pedacinho aos poucos né também pra não travar muito serviço mas vou fazendo aos poucos e vendo a reação da televisão aqui a gente testou né tava perfeita eu deixei ela funcionando por uns 20 minutos mais ou menos e aí eu fiz a limpeza já reconectei né esse aqui vem da tomada esse aqui é o bobina desmagnetizadora tal né a defletora tá tudo certinho aqui vamos ligar né ó que legal não funciona faz só um ruidinho ali ó legal né muito legal eu não troquei nenhum componente não troquei não ressoldei nada a única coisa que eu fiz aqui foi desmontar isso aqui né que eu tava limpando aqui eu desmontei um os outros dois eu vou ver se existe mesmo a necessidade de desmontar porque aquela coisa né se desmontar é só se tiver necessidade né realmente não dá pra limpar só que até eu cheguei a desmontar mas é se não poder desmontar é melhor né porque sempre um uma interferência que você faz aí na no componente né então mas enfim às vezes é prudente porque às vezes tá muito ruim e realmente precisa fazer uma limpeza física né vamos ver eu vou avaliar ainda então fiz isso eu desmontei um os outros dois eu só fiz uma limpeza mas só isso também tá não ver mais nada mais nada aqui ó não desmontei mais nada e tá aí que eu vou ter que fazer agora que provavelmente eu acredito que seja algum fio tá algum fio aí alguma o contato que que soltou principalmente aqui nessa região aqui que tem muito fio a meta pior que parece que tá tudo certo né ver se não chama salda fria às vezes tem uma salda fria que ela tá no contato aí você mexe mexe pouquinho é que não é que o pessoal que fala né abria a tv para limpar e parou de funcionar e queimou né eu acho que eu fiz até um vídeo sobre isso e eu não falo se você tá se puder não desmontar né seu equipamento aquele seu equipamento que você gosta e aí você não tiver a fim de encarar alguma coisa tipo essa né então é bom não não fazê-lo mande para um técnico tem que ter uma gambiarrinha que já tinha tem um para um bichinho ali todo enferrujadão 1875 deve ser o pré do será que é o pré? o horizontal é esse aqui esse aqui é o da fonte eu vou dar uma olhada checagem de curto também tá às vezes eu entro em curto né mas é isso aí ó fontezinha sharp e chatinha né mas o que eu queria mostrar aqui é que essa tv já sofreu uma manutenção extensa tá ó talvez eu acredito até que já tenha sido trocado esse flyback tá vendo ó ó a trilha como é que tá levantadinha aqui também ó não vou nem mexer nisso aí tá não tá aparentando problema espero que não seja o fly que queimou né já pensou? acho que não né ó aqui também já tá ressoldado mas aqui não tá então esse não foi trocado eu já testei os transistores estão bons tem esse capacitor aqui parece que foi colocado depois né não sei se foi trocado enfim aqui ó tem algumas algumas manutenções ou pelo menos uma ressolda ressoldado é que tá bem feitinho tá apesar de ser beleza aqui tá bem bem soldadinho tá vendo ó aqui ó bastante coisa aqui ressoldado talvez até tenha sido trocado um capacitorzinho aqui ó dá uma olhada em tudo isso aí tem um carinha voando aqui mas aqui nessa parte que não tem muita coisa mas aqui mesmo ó turma aí pra o pessoal gosta de uma manutenção mais detalhada né então eu vou falar o que eu fiz até aqui e quais são as minhas suspeitas tá vou deixar esse vídeo bem bem cru tá bom vou fazendo todos os meus pensamentos bom eu dei uma olhada aqui na solda fria não parece ser a causa tá então o que que eu fiz aqui eu fui começar a medir as tensões tá então vou colocar aqui ó eu vou medir a tensão no filtro tem que ter 300 volts que é esse cara aqui dá 320 tá no regulador tá chegando a tensão aí então eu vim aqui no 120 da TV aqui ó tá com 130 tá um pouco maior talvez porque ela não esteja oscilando né direito no pré ele tem 0 ele tem 98 volts isso aqui é mais ou menos isso mesmo pelo esquema tá na base eu até tenho 04 aqui ó o que indica que estaria normal tá o circuito aqui mas a questão é que eu tô achando assim como que tá todas as tensões tão certinhas então eu vou eu vou testar as outras tensões então eu vou testar o oscilador é feito nesse CI e esse CI aí ele é alimentado com 11 volts com 12 volts aqui no pino 11 se a gente for medir aqui ó não tem nada tá vendo pino 11 não tem nada então eu vou dar uma olhada nessa tensão de 12 volts de onde que ela vem pode ser aí o problema tá só pra gente ver aqui no esqueminha tá aqui ó pino 11 que é a alimentação dos 12 volts aqui esse é o pré ó aqui ó 92 de 85 92 parece não dá pra ver muito bem aqui eu tô supondo que seja isso acredito que seja isso não deve ser muito diferente talvez tenha alguma diferença por ele não tá oscilando alguma coisa assim tá mas a questão é que aqui ó aqui é o 120 nós temos o 130 aqui ó na base 04 então o que dá a entender até que ele estaria oscilando mas aquele 12 volts ali não ajuda não tá então é isso eu vou vou ver de onde que sai esses 12 volts aqui que eu não lembro mais tá vou ver eu quero pegar ele lá na fonte lá onde ele sai lá na fonte ó turma cheguei no seguinte ponto então é realmente nós não temos os 15 volts mas não tem nada de errado aqui tá é esse horizontal ele não tá não tá oscilando tá mas o pré é que infelizmente agora o meu filosópe ali ele resolveu não trabalhar mas ele tá sim é tendo onda aqui na base tá do pré porque esse circuito integrado ele tem duas alimentações ele tem uma outra tem dois duas duas alimentações deixa eu mostrar aqui pra ele se dar melhor ó ele tem essa daqui né de 12 ele tem essa aqui 15 de 14 volts que vem lá do daqueles 15 aqui ó ele vem aqui ele vem desse diodo e aqui aquela alimentaçãozinha de 15 tá vendo então quando a alimentação de 15 funciona ele vem aqui e alimenta o CI só que o CI ele funciona porque ele tem uma outra alimentação também aqui ó vem daqui de baixo essa alimentação ó ela vem daqui desse resistor que aqui é o 120 tá vendo 120 da TV funciona então esse CI ele tem 8 volts ele funciona ele sai onda aqui eu já medi tá tá saindo aqui tá legal ele não funciona por exemplo vertical tá que ele precisa dessa alimentação mas ele tá aqui tá ok e então eu vim pra cá eu já medi aqui também tá legal tá aqui o emissor também tudo indica que tá bem tá legal e só sobrou aqui o coletor né esse transistor já tá sob suspeita tá mas vamos ver de onde que vem a alimentação dele primeiro né ele vem daqui ó aqui eu vou jogar aqui pro outro aqui ó ele vem daqui vem aqui passa por aqui e vem daqui esse aqui é o 120 volts tá não dá pra ver aqui mas ele é lá do 120 então eu tenho que medir 120 aqui que é de onde vem lá da fonte esse 120 tem que aparecer aqui tá senão a gente tá aberto aqui ou talvez algum curto aqui e tal mas vamos ver se a gente tem 120 aqui 130 né a gente tá medindo 130 aqui no 4 e aqui no 5 se tiver 130 aqui e aqui provavelmente não é o trafo aqui tá bom pelo menos não nessa etapa aqui no flyback e aí a gente tem que ver essa ligação e ver quanto que tá medindo aqui né assim e ver lá no lá no transistor não é legal ficar medindo assim no transistor tá mas aqui como eu tô já tô meio avançado aqui nas medidas tô desconfiando que esse horizontal não tá oscilando tá bom então a gente vai medir aí e assumir os possíveis riscos tá bom pino 4 e 5 aqui né aqui ó 4 tá legal e o pino 5 também tá legal então a gente vai ter que agora seguir e ver se ele tá chegando ó lá no transistor e aí aqui eu vou ter que fazer offline pino dá pra gente ver agora tá vou ter que ver com calma aí onde que segue as trilhas quer ver aqui é a 4 na verdade é a 4 que dá lá no no transistorzinho só pra gente ver aqui ó 4 tá aqui e eu não consigo nem ver nem ver pra onde que vai a trilha 4 não dá nem pra ver vou ter que procurar então o componente o diodo 718 diodo 718 deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho é não vou ter eu vou procurar aí eu já venho acho que descobri quer ver eu medi lá no coletor do transistor tem 0 quer ver olhando aqui ó tá vendo como que tá a trilha solta opa cadê ele aqui ó essa trilha aqui não tá legal olha só que transtorno que deu uma trilha rompida isso aqui opa cadê cadê quer ver eu vou medir a tensão aqui tem que ter 130 ou mais na trilha até mais né mas não tá chegando tensão aqui não parece que agora que eu mexer ele é capaz de ter dado contato deu não porque o transistor mid de novo ele tá ruim não cadê aqui ó opa aqui fazer semi ao vivo né ó lá tem 0 essa trilha ela vem daqui ó ó lá tá solta essa trilha mardetinha que trampo cara a gente já podia ter ido direto aí poderia mas como eu medi o drive e na base tava legal eu supus que tava que tava oscilando então não quis medir ali direto né mas tá aí vamos refazer essa salda aí vou fazer um reforço e a televisão vai ligar com certeza bom vamos lá turma o que vocês acham aí que deu certo ou não hein fiz o remendinho lá né aí aí bacana né bacana bom agora é só a gente de continuado eu quero ver esses botões agora se eles ficaram bons mas vou ter que colocar uma imagem aqui uma transmissão provavelmente vocês vão voltar aqui já vai estar com a televisão já é não talvez não fechada vou mostrar antes pra mostrar alguma coisa que eu fiz aí mas já tá encaminhando a tv pro final ó turma acabei fazendo mudanças de plano aqui tá porque os capacitores aqui que estão nas áreas principais eles são do Nishikon e esses caras eles são bons também tá são marcas muito boas eles podem ser mantidos aí no circuito sem problema é esse aqui inclusive ele tá bem legal tá é o do B+, eu acabei substituindo tá do B+, aí eu substituí coloquei um novo aí ia ser um é de longa duração tá é de longa duração longa vida então com certeza tá melhor do que o anterior tá e eu não vai ter surpresas aí o proprietário uma outra coisa que acabei fazendo também é substituindo os capacitores Elna eu não gosto muito dos capacitores Elna eles são são bons também tá não são não chegam a ser ruins mas eu já coloco eles meio na categoria dos capacitores mais normais né capacitores normais de melhor qualidade ó eles tão bem bem legais tá esse aqui é o 470 né ele ficava ali atrás do dissipadorzinho não ele ficava aqui no lugar daqui ó ele não tá ruim não nenhum deles tá muito ruim tá assim de aparência ó até poderiam ser mantidos tá não seria uma um problema mantê-los não tá mas eu não gosto eu já peguei capacitores Elna ruins tá esse aqui ele parece que tá um pouco deteriorado já pode ser que seja fluxo mas eu tentei limpar ele não deu certo deixa eu ver se eu consigo ó tá vendo bem no pezinho dele ali parece que já tá oxidando um pouco esse é o tipo de capacitor que ele com certeza ele vai durar aí seis meses um ano mas com o tempo ele vai estragando de vez tá esse aqui é um de 220 por 10 volts eu não gosto de capacitor de 10 volts em circuito cara é mania é mania se alguém falar que não tem nada a ver ok mas eu já percebo muita muito problema em capacitor de 10 volts 6.3 ó esse aqui também pode ser fluxo tá às vezes o fluxo vazou pra cima não sei enfim né esse aqui tá legal tá bom ainda de aparência tá bom né esse aqui é o rubicon que eu substituí falei que ia substituir todos eles não mas tem uns que eles tem essa marquinha aqui eu tô achando que é de fluxo mesmo tá podrão mesmo acho que é só esse da RGB esse aqui não tem nem nem o que falar né ó tão todos bons tá alguns tão um pouquinho mais suspeito eu substituí esse aqui também ó esse aqui é fluxo com certeza tá vendo mas eu já tinha tirado ele do circuito acabei substituindo mas foi só também e fora que esses aqui ó é mais difícil de dar problema porque eles estão na área de de sinal né então não é eles não são tão exigidos né eu até ia deixar eles mas como tava substituindo o Zé né eu acabei trocando eles também tá aí lembrando que esses capacitorzinhos eles estufam por baixo tá eles não estufam em cima porque em cima é bem fechadinho tá vendo os capacitores modernos deixa eu ver se tem um aqui ó os capacitores modernos eles tem esse talho aqui em cima e aí ele estufa por cima tá ele não estufa por baixo estufa por cima então ele ele sai aqui um gás que nem se fosse uma chaminé mesmo essa parte nesse talho aqui ele é mais frágil né então quando tiver uma pressão essa parte se rompe nesses aqui não o invólucro é interiço ele se rompe aqui embaixo você pode até ver os talhos aqui embaixo também ele fica aqui embaixo mas enfim né eu vou limpar a carcaça eu vou limpar seco porque tem esse adesivo aqui e essa carcaça não tá muito suja não é só é só passar um produto ali né um pano úmido e mais um mais uma limpeza depois com o produto ele vai ficar legal é isso aí a trezeira já tá terminando tá turma vamos vamos finalizar aí eu já testei ela ela tá continuou funcionando tá bom e vamos fechar então é o que eu falo turma ó é as vezes o pessoal fala né que trocar capacitor é legal é fácil o cara quer arrumar a tv consertando consertar a tv trocando capacitor né mas não é tão simples assim quando o pessoal floreia não eu eu sempre troco de um em um capacitor né quando eu faço o recapzinho dessa vez eu resolvi trocar de dois em dois porque que isso aqui não é bom porque você pode inverter a capacitância deles né você tem um de um e um de dez aí você coloca o dez no lugar de um e um no lugar de dez esse é um problema que pode acontecer você tem que prestar muita atenção então eu não faço troca de mais de um capacitor por vez nessa aqui como eram poucos eu acabei resolvendo fazer de dois em dois eu via dois capacitores de um né tirava os dois eu via dois capacitor de dez tirava e o que que aconteceu nessa brincadeira eu esqueci de colocar um capacitor aqui ó R500 e aqui ó R500 e nove não esse aqui ó é um capacitorzinho que tem aí ó C459 ele é do vertical ele é do oscilador do vertical e se você for ver a televisão ela funciona só que ela tá instável o vertical ó lá até funciona tá vendo eu vou cadê o botãozinho aqui de ajuste ó só que ela tá ó eu não consigo ajustar direito o vertical tá vendo ó e quando eu coloco por exemplo a mão aqui na antena ó ó como que o vertical faz ele tá instável ele até parece que funciona mas tá instável então tá vendo esse é um problema às vezes o cara não quer mexer né não quer fazer o recap por causa desse tipo de coisa também é pode quanto mais você mexe no negócio né pior fica e mas assim às vezes tem que trocar não tem o que fazer né o que conta também a favor às vezes do pessoal que não troca é que esses capacitores eles às vezes eles até duram aí três meses né que é garantia às vezes até um ano sei lá dois anos pode ninguém sabe muito bem quanto que ele vai durar né mas é o pessoal evita trocar de capacitor por causa desse tipo de coisa né ó como que ela tá instável tá vendo ele vai pra cima vai pra baixo é muito parecido com botão do do ajuste de frequência quando ele fica ruidoso ruim ele dá esse tipo de problema também aí o que eu vou fazer vou devolver esse aqui pro circuito óbvio mas primeiro eu vou colocar o capacitor testável se ficou estável e aí eu coloco esse aqui no lugar tá bom porque esse aqui não tava ruim ele não tava ruim né nos testes preliminares que eu fiz mas é isso aí né é acontece né esse tipo de coisa pode acontecer ninguém tá imune né o jeito de melhorar a imunidade é não fazer mas vamos lá vamos lá ó agora sim quer ver agora ficou legal viu ele tá com interferência da lâmpada tá esses esses escuridinho aí na imagem ó ó viu como é que ele travou rápido ó tá vendo como ele trava rapidinho trava rapidinho ó travou travou eu coloco a mão na antena aqui ó ó ele dá uma pulada evidentemente né mas ele volta bem rápido ó ele tá bem estável agora ele não fica correndo mais lentamente ó lá ele trava rapidinho ó vai rapidinho então agora eu vou voltar o potenciômetro original e fazer mais alguns testes né finalizando aí nossa sharpzinha limitron né ficou bem interessante a sharpzinha tem um selinho bonitinho eu dei uma revitalizada aqui nesse plástico tá ficou bem bacana a televisão ela tá bem inteira a televisão bem inteira só a antena né essa aqui não não sobe ela tá quebrada tem essa outra anteninha aqui ó tranquilinha essa aí ela levanta inteira e essa televisão ela precisa da antena pra pegar bem viu mas vamos ver como é que ela tá aqui aí ó áudio ei vamos mexer aqui na antena essa tv ela pega melhor sem antena do que com antena cara ela vai me obrigar por o videocassete aqui né aqui ó vou ficar segurando aqui o transmissor mas tá aí ó turma videozinho né da tv videozinho bem simples mas espero que vocês tenham gostado né eu queria mostrar o ah meu deus deixar ele aqui assim agora acabou o vídeo né vamos lá turma rapidinho aqui ó branco e preto bem equilibrado por falar em branco e preto o proprietário ele me pediu pra ver a convergência tá a convergência não tava ruim mas ela tava um pouco fora aqui em cima tava avermelhada o que acontece a convergência desses tubos né mais iniciais eles não eram tão bons mesmo os inline eles sempre tem algum erro de convergência é difícil você pegar um 100% convergente tá que converja 100% aí o que que eu fiz então eu peguei e eu deixei mais a convergência fora do azul e do amarelo tá ele tentei deixar mais certinho aqui no meio tal mas não ficou 100% não essa convergência não fica 100% não mas ficou legal olha aí ó tá bom não tá ruim a convergência não é o melhor que deu pra fazer deixa eu ver se ela baixa o brilho mas tá bem discreto tá colorido você quase nem vê se alguém não te fala você nem percebe aqui no colorido tá bem legal contraste não tá ruidoso os botões tá vendo ó contraste é uma praga ele sempre dá ruído brilho ficou bem legal a tv viu bem bacana uma imagem muito cor isso tá linda maravilhosa não tem o que a gente falar ó o branco tá perfeito perfeito não tem rastro você pode colocar o máximo de cor aqui ó tá perfeitinho tá turma então é uma televisão muito legal muito antiga o dono ainda vai usar bastante ela certeza e tá aí né turma digam aí o que vocês acham o que vocês acharam o que vocês disseram o que vocês disseram não o que vocês comentam eu vou respondendo tá e até um próximo vídeo tá bom turma valeu obrigado hein tá bom turma tá bom turma